Em 3, 2, 1... Você tem vontade de ficar rico, Léo? Poder fazer o que você quiser? Tipo comer bolo, geleia, requeijão... A hora que você quiser. Deve ser bom. Não deve ter nada melhor. Com a caneta infinita, a promoção apita! A caneta que não falha nunca. Só queria dizer, você é muito bom, rapaz. Seus truques, o jeito que você fala... Você tem cancha de artista, garoto. Oi! Você não acredita. Descobri uma mina de ura. Quem quer comprar o carnê no baú da felicidade? Vou vender o baú na televisão. Vou ter o meu programa. O senhor vai ver, vai ser um sucesso. A TV é coisa de gente rica. Você é bobo. E ela ganhou! Ganhou! Agora é a sua hora de voar. O Silvio perdeu a voz. Se a gente cancela o programa, a gente perde minha chance. Então eu acho bom você chamar o Gugu e rápido. Então o seu nome não é Abraveno? Abraveno é verdade. É Silvio Santos na TV. Não sei o que dá a viajada econômica. O Silvio Santos na TV. O Silvio Santos na TV.